Olá, eu sou Marie e você está ouvindo o NovoCast, o podcast do Novo. Aqui conversamos sobre política e atualidades com mandatários, membros do Novo e outros convidados. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe. O Brasil tem excesso de burocracia, são 769 normas por dia útil sendo editadas no país. Para falar sobre desburocratização, nós vamos conversar com o deputado federal do Novo em Santa Catarina, Gilson Marques, com o deputado estadual do Novo em São Paulo, Ricardo Melão, e com o vereador do Novo em Porto Alegre, Felipe Camosato. Olá, Gilson. É um orgulho para o NovoCast ter você aqui como convidado. Seja muito bem-vindo. Olá, Marie. O prazer é todo meu. Eu sempre disse que o mais importante na política é formar a opinião das pessoas e construir uma maioria. E esse é um trabalho fantástico que nós, o Novo e o Diretório Nacional, vem fazendo com maestria. Gilson, desde a Constituição de 88, o Brasil já emitiu cerca de 6 milhões de normas, tornando inviável a qualquer cidadão conhecer tantas regras àquele tal obrigado. Muitas dessas normas desnecessárias aumentam a burocracia e os custos, e outras tantas são até inúteis. O que fazer para mudar essa cultura que acaba atrapalhando tanto a vida dos brasileiros? Primeiro que é uma incongruência diante do princípio constitucional de que ninguém pode alegar ignorância para não cumprir a lei, diante desse número absurdo de normas, leis, decretos, enfim. Segundo, é um conceito educacional. Infelizmente, a métrica de um bom parlamentar é o número de leis que ele propõe, o número de leis que ele aprova. E aí ele coloca essa quantidade nos santinhos, é reeleito e continua a colecionar esse número de leis enormes e absurdos. O que nós precisamos é o contrário, um parlamentar que revoga, que barra, que protege o cidadão de novas burocracias, taxas, fiscalização, alvará, regulamentações que só dificultam a vida de todo mundo, em todos os cantos do Brasil, através de um poder centralizado lá em Brasília. E, infelizmente, esses parlamentares nunca perguntam quanto custa, quem vai pagar, qual é o resultado, os efeitos daquela norma, ainda que de boas intenções. Então, se você perguntar, por exemplo, para qualquer pessoa qual é a lei que positivamente alterou sua vida das assembleias estaduais, muito provavelmente a resposta vai ser nenhuma. O que eu quero dizer é que é tão preocupante isso de que o custo de manutenção não justifica a existência. Não adianta novas normas, novas regras, se elas não podem ser cumpridas. O direito, ele não se cria através da escrita. O que precisa é que ele seja economicamente viável e os resultados sejam positivos. Olá, Ricardo. É um prazer receber você aqui no NovoCast. Muito obrigada pela sua participação. Oi, Mari. O prazer é todo meu e, mais uma vez, parabéns aí para o Novo por essa iniciativa. Ricardo, você e o deputado Sérgio Vitor criaram a plataforma RevogaJá para eliminar burocracia e normas que atrapalham a vida do empreendedor. Conta para a gente como essa plataforma funciona e como é o caminho até efetivamente revogar uma lei. Olha, Mari, é um caminho bastante árduo, por sinal. Eu criei, junto com o deputado Sérgio Vitor, uma plataforma, um site chamado revogajá.com.br justamente para as pessoas poderem sugerir leis que estão no dia a dia delas, que elas entendem que mais atrapalham do que ajudam. São leis burocráticas, antiquadas, leis que não fazem mais sentido, enfim. E o caminho para se revogar uma lei, ele é exatamente o mesmo caminho que você segue para se criar uma lei, que é apresentar um projeto de lei, colocando ali que lei que você quer revogar. Ela vai tramitar nas comissões, assim como qualquer lei, dependendo do tema, vai tramitar na comissão daquele tema específico. Então, se for uma lei sobre educação que você quer revogar, ele vai tramitar na comissão de educação para ser analisado pelos deputados daquela comissão, ser votado, até depois ir a plenário, ser pautado para ser votado definitivamente por todos os deputados e assim ela ser revogada. Olá, Felipe! Seja muito bem-vindo aqui no NovoCast. Oi, Marie, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui falando contigo, ainda que a distância nessa pandemia nos colocou nessa situação, mas de qualquer forma, é um prazer estar participando, falando contigo, falando com todo mundo aí que está nos ouvindo, dos filiados, apoiadores, poder dividir um pouquinho da minha trajetória e também queria aproveitar o momento para já parabenizar por essa iniciativa. Eu gosto muito de ouvir podcasts, acho que é uma excelente forma de tornar aí nosso dia a dia mais produtivo, seja na hora que a gente está no carro, se deslocando, seja lavando a louça em casa ou cozinhando, é uma excelente oportunidade de aprender mais, ouvir outras opiniões, conhecer um pouco sobre assuntos que às vezes a gente não domina tanto. Muito obrigada, Felipe Camusato. Pessoal, vamos seguir o Felipe em todas as redes sociais e também conhecer os outros episódios aqui do NovoCast. Esse aqui já é o número 6. Felipe, você liderou a Comissão Especial de Revisão Legislativa que avaliou mais de 12 mil leis de Porto Alegre. Conta pra gente qual foi o resultado desse trabalho. Pois é, esse é um trabalho muito interessante, começou no primeiro ano de mandato, quando eu constituí a Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização e aí encontrei alguns vereadores aliados do tema de revogar leis, revisar, consolidar, atualizar e a partir daí a gente começou a encaminhar uma série de projetos para revogação, para justamente melhorar o ambiente de negócios e também facilitar a vida do cidadão na cidade. O que a gente viu foi que cada projeto de revogação que nós encaminhávamos levava por volta de um ano até ter a sua tramitação concluída e poder ir a plenário para ser votado efetivamente. Então, é um trabalho bem extenso para ser feito em uma frente parlamentar e por isso, no segundo ano de mandato, eu constituí a Comissão Especial de Revisão Legislativa. A Comissão Especial é votada pelo plenário para isso. Quando a gente votou e aprovou a comissão, a comissão se debruçou durante mais de 90 dias pelas mais de 12 mil leis de Porto Alegre, como tu mencionaste, e deste trabalho aí a gente conseguiu ter um relatório final encaminhando alterações em mais de 800 leis do município. Então, é um trabalho que ainda carece de votação final em alguns desses projetos. A gente votaria eles agora em março ou abril deste ano de 2020, mas com a pandemia acabou que prejudicou a agenda do Legislativo. Eu espero que a gente consiga votar tão logo possível, já que a própria atividade do Legislativo aqui na capital dos gaúchos está um pouco prejudicada. Ricardo, já existe muita participação no RevogaJá? Há alguma ou algumas leis já em vias de serem revogadas devido à plataforma? Olha, é uma participação boa, mas obviamente a gente gostaria que fosse ainda maior. Eu percebo ainda que há muitas sugestões de leis que não estão necessariamente na nossa esfera, então tem sugestão de revogação de leis federais que devem ser propostas a revogação no Congresso Nacional por um deputado federal. Tem muitas sugestões de leis também que são municipais, que deveriam ser propostas nas câmaras dos vereadores, conforme o município, de onde vem essa sugestão. E aí a gente tem juntado todas essas leis justamente para procurar deputados ou vereadores parceiros alinhados à pauta para que eles sugiram a revogação dessas leis nas esferas que competem a elas. Há uma intenção do governo do estado de São Paulo atual de também promover um revogaço de leis e nesse sentido todas as leis que existem, que foram de iniciativa e foram apresentadas pelo governo estadual, tem que ser propostas pelo governo estadual para que sejam revogadas também. Então tem que ser de iniciativa deles. Nesse sentido a gente já fez um pacote com 124 leis que nós já apresentamos para o governo do estado de São Paulo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um interesse total na revogação de leis. É uma das pautas deles e já enviamos essa indicação para saber o que vão sugerir para revogar, para ser pautado e ser votado. E nós também temos sugestões de leis de iniciativa de deputados que aí eu e o deputado Sérgio Vitor apresentamos uma proposta de lei para revogar essas leis. Então já temos um bom pacote para a revogação. Gilson, ano passado você criou o canal Desburocratize para que os cidadãos participem na identificação de normas que prejudicam e criam um ambiente de insegurança jurídica. Esse canal está muito ativo? E como funciona o sistema de revogação? A ideia desse canal é justamente admitir a própria ignorância, porque é impossível de se conhecer todas as peculiaridades de todos os municípios do país e de todas as atividades produtivas e de todos os ramos de negócios e de todas as profissões. Por mais esforçado e inteligente que seja o parlamentar, é humanamente impossível que ele saiba o que prejudica o setor da pesca, da marcenaria, das montadoras de automóveis, das agropecuárias, do setor da pecuária, o setor bancário, dos artistas, enfim, dos inúmeros e infinitas situações que a legislação pode prejudicar. Então, esse canal, ele vem sendo utilizado justamente para que todo esse grupo de pessoas informe lá qual a regra, qual é a norma que incomoda, que prejudica, que gera custo, que não faz sentido. E aí a nossa equipe técnica faz a análise de como é possível propor essa revogação. A revogação, infelizmente, ela segue um processo legislativo muito próximo da sua criação. Então, a dificuldade para revogar, na verdade, é muito parecido ou até igual, ou às vezes pior, do que a própria criação. Felipe, como a vida do cidadão comum é atingida quando há tantas normas a serem seguidas? E qual a importância de trabalhar pela revogação das leis ruins? Pois é, Marie, essa é uma excelente pergunta e até nos permite adentrar num tema que é muito comum ser confundido por eleitores, pela população, pela mídia, muitas vezes, imprensas, jornalistas, às vezes fazem confusão, dando a impressão para as pessoas de que bom político, bom parlamentar é aquele que aprova muitas leis. E a gente costuma brincar em palestras, eventos, de que se fosse a quantidade de leis que determinasse o sucesso de um país, o bem-estar das pessoas, provavelmente o Brasil seria o melhor país do mundo, porque poucos países têm mais leis do que o Brasil. A gente tem lei para absolutamente tudo. E o que a gente efetivamente vê na prática é que esse emaranhado legal acaba sendo, por um lado, muito complexo para que a população possa entender o que ela pode, o que ela não pode fazer, quais são as orientações, quais são os seus espaços de atuação. Então, eles são extremamente restritivos. E, por outro lado, aumenta também a possibilidade de que os agentes públicos, sejam eles governantes ou servidores públicos, especialmente da área de fiscalização, eles restringem as liberdades e possam, justamente, limitar a que as pessoas vivam as suas vidas da melhor forma possível. Então, é justamente quando a gente tem uma complexidade grande de legislação em que você fica mais sujeito a tomar multas, a autuação, a ter restrição do exercício das suas liberdades individuais e por aí vai. Então, é muito importante esse trabalho de revisão das leis. Gilson, a sua atuação na Câmara é como uma verdadeira muralha tentando impedir projetos de lei que não servem para nada, ou pior, que só criam mais burocracia antes deles serem votados. Você pode citar algumas propostas curiosas ou ruins que já foram embarradas na sua relatoria da CCJ? Primeiro é legal dizer que um dia eu fui chamado pelos assessores da Câmara de Deputados e eles me disseram que jamais, nunca algum deputado federal pediu a relatoria dos projetos e depois dava a parecer pelo arquivamento e pela inconstitucionalidade, e que então eu fui o primeiro a fazer isso. Mas tem vários exemplos legais. O primeiro que eu gosto de dar é um que obrigava o Brasil inteiro, todos os estabelecimentos comerciais, a terem de forma atualizada e visível o estatuto do idoso. E aí a gente apresentou o argumento que era contra a livre iniciativa, um custo desnecessário, que todo mundo tinha o texto no telefone e conseguimos fazer esse arquivamento dessa lei burocrática. E aí eu fiquei muito feliz e apresentei a revogação dessa obrigação, que já existe, do Código de Defesa do Consumidor. E aí deixei passar uns 15 dias e fui olhar como estava a tramitação e o meu assessor falou para mim, Gilson, você não vai acreditar. Eu disse, o que aconteceu? Está parado ainda? Não, não, pior. Caiu num relator ruim? Ele disse, não. Mas o que foi então? Não, é que tem um outro projeto que obriga a todos os estabelecimentos comerciais a terem o Código de Defesa do Consumidor em braile. Mas enfim, tem vários projetos que a gente conseguiu arquivar nessa história desse um aninho. Um outro projeto que nós conseguimos que ele fosse retirado de pauta e que nunca mais voltou era um que obrigava a que todas as empresas de transporte público tivessem em seus ônibus Wi-Fi gratuito. Como nós sabemos que não existe nada grátis, não existe Wi-Fi grátis, e que esse custo seria rateado entre todos que usam e todos que não utilizam o transporte, e evidentemente o prestador de serviço iria dar algum jeito de aumentar esse custo, ou então a operação ficaria inviável, ou então diminuiria a concorrência, nós conseguimos por esse argumento que o projeto fosse retirado de pauta. E é interessante de que isso tudo acabaria por prejudicar justamente as pessoas que mais precisam desse transporte, porque justamente ele é mais barato. Ricardo, agora eu quero saber um pouquinho dos bastidores da Lespe, já que não temos acesso a tudo que acontece por lá. Conta pra gente algumas dessas leis absurdas que vocês estão tentando revogar. Olha, tem umas leis até folclóricas, tem uma lei que eu adoro citar, que é uma lei de 1951, que é uma lei que isenta do pagamento de frete ferroviário o transporte de pombo correio em todas as estradas de ferro de propriedade do Estado ou por ele administradas, ou seja, se você tiver pombo correio, nem sei quem presta mais esse tipo de serviço, é só mandar por trem que você tenha uma lei ali que te isenta de pagar o frete, caso você queira transportar seus pombos por ele. Como é uma lei que não foi revogada expressamente, eu fico imaginando, se alguém quiser prestar esse serviço hoje e ele trouxer essa lei ali pra ter isenção do frete, se ele quiser transportar seu pombo por trem, se ele vai ter colhido aquilo ou não. Ou seja, uma lei antiga que já perdeu o seu sentido e que gera dúvida ainda porque não foi revogada expressamente. Como você também tem leis vigentes daquela categoria que mais atrapalha do que ajuda, como por exemplo, uma lei de 1981 que atrapalha muito o comércio e que obriga os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço a fixarem no lugar visível o endereço e o número dos telefones do PROCON. É mais uma daquelas exigências burocráticas que obrigam o comerciante a ser um eterno refém do fiscal que vai lá olhar se tem a plaquinha ou não pra poder multar o comerciante, sendo que todo mundo sabe e conhece o PROCON. É um órgão notório e é fácil conseguir o telefone. Então pra que essa exigência burocrática? Tem uma outra lei também de 1992 que é uma que obriga os fornecedores a manterem a amostra sem lacre dos produtos à venda para exame do consumidor. Ou seja, pra cada perfume que você vender, por exemplo, numa perfumaria, você precisaria ter uma amostra dele aberto ali sem lacre pro consumidor poder experimentar. Ou seja, mais uma exigência que cria um ônus desproporcional ao comércio e é inexequível, por exemplo, em comércio virtual, que hoje é um comércio muito típico. Como é que você vai aplicar essa lei quando tem uma compra online? Ou seja, mais uma lei burocrática que cria um ônus desnecessário que mais atrapalha do que ajuda. Ricardo, novamente eu agradeço a sua participação. E pra encerrar, eu queria pedir pra você que mandasse um recado pros filiados do Novo e ouvintes do NovoCast. Olha, Maria, eu que agradeço muito a oportunidade de poder ter participado desse podcast. É um enorme prazer pra mim. E o recado que eu queria deixar pro filiado do Novo é, olha, vocês não têm noção da importância que vocês têm no nosso mandato, contribuindo, colaborando, trazendo ideias, participando. É muito importante essa colaboração toda. Nós, mandatários do Partido Novo, não somos nada além do que soldados da linha de frente de uma grande, de um grande exército, que é o Partido Novo, que defende aí princípios, valores e ideias para o país. E nesse sentido, o apoio e a participação do filiado do Novo é extremamente importante pra que cada dia a gente possa fazer um trabalho ainda melhor para ajudar a melhorar o país. Obrigada, Ricardo. Pessoal, Ricardo também está em todas as redes sociais. Ricardo Melão com dois L's. Vamos seguir. Felipe, cita pra gente algumas leis curiosas que atrapalhavam o cidadão porto-alegrense e que precisavam ser revogadas. Bom, a gente teve algumas leis muito curiosas que tiveram a sua revogação feita, outras ainda estão aguardando pra votação, mas uma delas, que foi uma das primeiras que a gente acabou abordando, foi a lei que proibia a comercialização de fogos de artifício na cidade de Porto Alegre. Por trás dessa lei, tinha aquela boa intenção de não prejudicar os bichinhos, os pets. O problema foi o seguinte, várias das lojas distribuidoras de fogos de artifício se mudaram pra cidades da região metropolitana de Porto Alegre e continuaram a vender os fogos de artifício. Então a gente só expulsou a atividade econômica de Porto Alegre pra região metropolitana, expulsamos a arrecadação tributária também, expulsamos empregos, né? E no final das contas acabamos vendo justamente, se vendo aí na obrigação de revogar essa proibição pra que essas empresas pudessem voltar a se instalar em Porto Alegre. Tiveram outras também muito curiosas, como por exemplo, a que obrigava postos de combustível a fixar mapas nas paredes, né? Pra que o cidadão, se tivesse perdido, pudesse consultar. Um negócio totalmente, né? Antigo, né? Que perdeu o seu tempo, precisava ser revogado. E por que é importante revogar isso, né? Uma coisa que estaria revogada tacitamente é porque, vamos lá, né? A qualquer momento, um fiscal, digamos que ele tem alguma desavença pessoal com o proprietário do posto, ou algum de seus funcionários, ele pode se valer justamente dessa legislação pra autuar, né? Ou mesmo impedir o funcionamento do posto. Então, por isso que a gente precisa facilitar a vida das pessoas. Felipe, novamente quero agradecer a sua participação aqui no NovoCast e pedir que você fale um pouco pros filiados sobre a sua experiência de ser o nosso mandatário eleito nas primeiras eleições que o Novo participou, já que o seu mandato caminha agora pro final. Foram quatro anos que passaram muito rápido, não foi? É verdade, Marie. Passou rápido pra caramba. E, olha, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar podendo falar com vocês, compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, da minha trajetória. E, olha, é muito gratificante. Eu fico extremamente honrado, na verdade, de fazer parte desse time de primeiros eleitos pelo Novo, né? Que a gente chama de os primeiros mandatários, donos de mandato. Poder representar os valores, as ideias do Novo na prática, ali dentro do parlamento, é uma experiência única. E, obviamente, né? Que teve uma carga adicional de responsabilidade de ser um dos primeiros eleitos, porque tava todo mundo olhando pra gente pra ver se, de fato, pô, esse negócio aí vai dar certo mesmo? O Novo é novo mesmo? Será que é só no discurso ou na prática também é diferente? Então, eu fico extremamente feliz com o reconhecimento que eu vejo. Muitas vezes faço lives, participo de eventos aí com futuros mandatários nossos, candidatos, né? Pessoal que tá aí na linha de frente, né? Como voluntário, ajudando a construir esse partido tão bacana, que eu sou fã número um, né? E poder inspirar cada vez mais gente a vir fazer a diferença. Acho que nesse mandato aí de quatro anos, deu pra mostrar, sim, que é possível fazer política de maneira diferente, de conseguir fazer mais com menos e de deixar, talvez, um legado pra que a própria política brasileira, não só no Novo, né? Ela se reinvente, ela consiga aumentar sua produtividade, sua qualidade, pra que, em última instância, o cidadão tenha também a melhor qualidade de vida. Então, obrigado mais uma vez. É um prazer e fico à disposição. Um grande abraço a todos. Gilson, quantidade de leis ou qualidade? A melhor lei é aquela que não existe, é aquela que não precisa. Porque a sociedade já evoluiu tanto, que a lei se tornou desnecessária. Churchill diz que se você tem 10 mil regras, destrói todo o respeito pela lei. O que ele quer dizer é que é preciso ter foco, e que não adianta termos um emaranhado enorme de normas, leis e decretos de inúmeras instâncias que ninguém conhece e são impossíveis de cumprir ou julgar. Além disso, uma quantia enorme de normas desincentiva o cumprimento. Ninguém sabe o que está valendo, ou quando foi atualizada, ou qual é a autoridade com atribuição para a decisão. Montesquieu dizia que leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Nós não precisamos de muitas leis, precisamos de poucas e boas. O mínimo suficiente para organizar a sociedade. E de preferência restritas para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Eu sempre gosto de dizer que a lei que eu mais gosto é a leitura. Gilson, novamente, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. E queria que você encerrasse dizendo o que os filiados do Novo podem esperar mais do seu mandato. Eu que agradeço a oportunidade. Continue acompanhando o nosso trabalho. Eu não sou um político tradicional, apesar de considerar importante a interação política com líderes de outros partidos ou até com membros do executivo. Eu tenho outros colegas da bancada que fazem muito bem isso. A gente se divide e eu posso me dedicar muito mais à parte técnica, na análise de pauta, de projetos, de alinhamento, tanto na seara liberal como aos princípios e valores do Novo. E algo que tenho me dedicado muito é a divisão de pensamento, compartilhamento de ideias e conhecimento. Eu tenho me esforçado muito para que isso cresça e atinja o maior número de pessoas. Na verdade, essa é a verdadeira distribuição de riqueza, que inclusive vai nos fazer crescer e chegar mais cedo ao futuro de longo prazo que a gente luta. Valeu, um abraço a todos. E chegamos ao final de mais um episódio do NovoCast. Inscreva-se e compartilhe para que nossas ideias se espalhem cada vez mais. O Novo é um partido político que não usa dinheiro público para suas campanhas e sua manutenção. Colabore doando ou se filiando em novo.org.br Você também pode adquirir produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br Até o próximo NovoCast.